Olá meus amigos do canal Plantar é Viver, tudo bem com vocês? Duna Santa Paz, hoje eu quero dar uma dica maravilhosa para vocês de como utilizar 5, 5 adubos milagrosos aí, orgâneos que vão ajudar as suas plantas florir o ano todo, crescer, ter boas raízes e estar extremamente verde, meus amigos. A dica é muito boa, são 5 adubos maravilhosos aí que você vai utilizar na sua casa, que vai trazer muita nutrição para as suas plantas. O primeiro que eu quero indicar para vocês é a utilização das cinzas de fogão a lenha. Olha que maravilha, meus amigos, isso aqui é um adubo riquíssimo em nutrição, fósforo, potássio, que vai regular o solo das suas plantas, tirando a acidez e ajudando as suas floríferas e frutíferas a frutificar e ter belos frutos. Do meu lado esquerdo eu tenho aqui a farinha de ovo, o que seria isso? Seria a casca de ovo triturada no liquidificador, olha que maravilha, meus amigos. Você põe aí a casca de ovos para secar durante uma semana, depois você tritura no liquidificador. Rico em cálcio, muita nutrição em cálcio para a sua terra, para o seu pomar, para as suas hortaliças, para as suas orquídeas. Simples e prático, você pode conseguir em casa esse adubo riquíssimo em nutrição, usando aí de uma a três colheres nas suas plantas, meus amigos. Eu tenho aqui do meu lado direito mais outro adubo riquíssimo em nutrição, feito aí do arroz. Esse arroz comum de cozinha, você tritura um liquidificador e chega a essa estação maravilhosa do pó do arroz. Você pode adubar suas plantas com esse pó de arroz, aguar e você vai trazer muita concentração de nutrição, sem contar que é um ótimo hormônio enraizador para as suas orquídeas. Para você que está fazendo estaquias, é maravilhoso. Tem aqui a farinha de ossos ricas em nutrição. Você compra no mercado em torno de 15 reais, são ossos mesmo queimados e triturados. É um pó que traz muita nutrição para as suas plantas. O que tem aqui? Fósforo, muita concentração de fósforo, que vai trazer floração para as suas orquídeas, para as suas frutifras, frutificação, floração em seguida e consequentemente você vai colher aí belas flores e frutos. Do meu lado esquerdo aqui eu tenho terra vegetal, terra adubada. Essa terra aqui é uma terra marrom, uma terra preta, que tem muita concentração aí. Micro e macronutriente, meus amigos. Essa terra já está separada para mostrar para vocês, tem dois dias. Quando você molha essa terra, essa terra fica toda escura, porque já está misturada com humus de minhoca e consequentemente aí vai fazer com que a sua planta desenvolva muito melhor. Cinco super, hiper, mega adubos que eu utilizo aqui, orgânicos, sem usar nada industrializado, que faz as minhas plantas se desenvolverem muito bem e você consegue em casa. Temos aqui as cinzas de queimada, você pode pedir para qualquer amigo que tem fogão a lenha. Você tem aqui a casca triturada, que é o pó de casca de ovos. Você tem aqui o arroz triturado em pó. Você tem a farinha de osso, que é extremamente barato. Você pode queimar ossos aí e triturar e adubar suas plantas. E você tem aí a terra vegetal, a terra escura, a terra boa, preta com humus, que vai fazer a sua planta ficar extremamente revigorada o ano todo. É isso aí, meus amigos. O vídeo é breve, prático, ensinando para vocês a utilização de adubos orgânicos nas suas floríferas, nas suas frutíferas de forma consciente. Quem gostou desse vídeo, clique em se inscrever, ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e nossas notificações e deixa aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.